Olá pessoal, sou o Pablo Inca, sou responsável pelo restaurante Cora, sou de Jujuy, do norte da Argentina e hoje estou aqui a convite da Le Croissé para comemorar 25 anos da marca no Brasil e por isso trouxe mais receitas para vocês. Bom, e a minha história com a Le Croissé começou profissionalmente, na verdade, alguns anos atrás, quando entrei no restaurante tinha uma... Eu lembro muito bem de uma terrine da Le Croissé e foi onde eu comecei a cozinhar, porque podíamos fazer a terrine, podíamos fazer pão, podíamos fazer bolhos e eu fiquei super encantado pela Le Croissé e ainda hoje uso, quero a Le Croissé em casa e bom, eu gosto do design, gosto das cores e gosto de tudo isso que ela traz numa cozinha e acho super simpático. E bom, hoje trouxe uma receita super fácil, simples, a gente vai fazer hoje uma cebada cremosa com um peixe grelhado, cogumelhos e uns verdes tostados e bom, vamos começar. Temos então um peixe, temos aqui a cebadinha, bom, eu já trouxe algumas coisas adiantadas, temos cebola, salsão, alho poró, também temos um pouco de alho, um pouco de pimenta de moça e umas outras ervas. A primeira coisa que vamos começar é a cozinhar a cebadinha, já está de molho, eu escorri a água e a gente vai começar com ela. Vamos aquecer um pouquinho uma panela, vamos a colocar um fio de azeite e aí vamos fazer uma base com a cebolha, o talho de salsão e o alho poró. Vou colocar um pouquinho de cebolha, um pouco de salsão e um pouquinho de alho poró. Vou mexer um pouquinho. Eu vou adiantar aqui os cogumelhos, que apenas eu vou cortar na metade ou podem ser, depende do tamanho também. Os cogumelhos tem um talinho aqui embaixo que no caso hoje eu vou usar também para fazer, enriquecer um caldo que eu tenho aqui com um pouco de legumes e as espinhas do peixe. eu preciso refogar, então não preciso dourar isso aqui, tá? Eu vou colocar já uma pitada de sal para poder ajudar a soltar os líquidos, um pouco de pimenta também. Quando estamos com tudo isso bem refogado, aí entro com um pouco de alho e um pouquinho de pimenta dedo de moça. Bom, quando esfogamos bem e isso fica um pouco transparente, eu acrescento a cebolha. Tem um pouco de vinho branco, vou desglasar essa panela. Depois de colocar o vinho, deixamos evaporar um pouco o álcool. Quando a gente sente que a acidez e o cheiro de álcool diminui, a gente vai entrar com um pouco de caldo. Bom, então vamos deixar ele ir cozinhando, dando mais ou menos uns 15 a 20 minutos e vamos acrescentando caldo na medida que precisa. Bom, pessoal, aqui temos já quase pronta a nossa cevadinha, faltam alguns minutinhos e a gente já vai deixar preparado a nossa finalização. Temos umas folhas que eu escolhi, cabelhoneiro, que são um tipo de couve e para limpar é bem simples. A gente só pega o talinho no final, puxa e depois retira. Vou aqui já colocar umas aromáticas para finalizar, um pouquinho de tomilho também, desfoliado e vou picar isso aqui. Enquanto termina a cevadinha, já vamos começar a assar o nosso peixe. Vamos colocar um pouco de sal apenas e um pouquinho de pimenta. Colocamos um pouquinho de azeite na nossa panela. Põe a pele para baixo, para que ela fique bem crocante. E deixamos aí mais ou menos uns 4 minutos de um lado, uns 3 minutos do outro, sem deixar secar muito. E também vamos entrar ao mesmo tempo com os cogumelos. Eu vou colocar também um pouquinho de tomilho aí para dar um pouco de aroma. bom, e enquanto isso, vamos finalizando a nossa cebollinha. Bom, então vamos virar nosso peixe com cuidado, com a pele bem dourada. Nossos cogumelos também, bem douradinhos. E aqui já vou entrar com uns verdes. Bom, e colocamos umas flores de brócolis para tostar. Um pouquinho de azeite para ajudar. E por outro lado, terminamos nossa cebollinha cremosa. Vamos a colocar um pedaço de manteiga. E aqui finalizamos com um pouco de cabelo negro. E também vou finalizar com um pouquinho de salsinha. Então temos nossa cebollinha cremosa pronta. Nosso peixe, nossos brócolis tostados e os cogumelhos. E agora vamos a montar. Bom, então vamos a montar um pouquinho aqui da nossa cebollinha cremosa. A gente pode cozinhar para a família, para nossos amigos, para algum amor. Vamos colocar nosso peixinho do lado. Uns cogumelos aqui. Uns verdes tostados aqui. Bem simples. Super gostoso. E um fiozinho de azeite para finalizar. E temos cebollinha cremosa, peixe assado, verdes tostados e cogumelhos. Bom pessoal, muito obrigado pelo convite a Le Croisé. Esse foi o nosso pratinho de hoje. Desejo muitos anos mais. Le Croisé, 25 anos no Brasil, celebrando com você. Vamos lá. Tchau.